Salve rapaziada! E nesse sábado na Brasa eu vou mostrar pra vocês como que a gente prepara aquele nosso tradicional churrasco de domingo. Bora lá! Bom, pra começar o nosso assado de domingo então, eu hoje vou fazer o fogo na Firebox só com lenha, porque a gente tem bastante tempo aí pra tá fazendo essa brincadeira. Então eu vou pegar uma lenha, uma lenha um pouquinho mais fina, vamos largar no Firebox aí e já vamos começar a fazer o fogo pra gerar um bom braseiro pro nosso assado. Então quando vai fazer fogo com lenha, pra começar o fogo é um pouquinho mais difícil, mas tem que cuidar pra não abafar muito o fogo, entendeu? Tem que deixar ele respirar, tu começa com fogo pequenininho, deixa criando oxigênio ali, pegando oxigênio. Pega uns pedaços menorzinhos, aí isso aqui ele vai começar a queimar e vai aumentando gradativamente aí. Já tem uns pedaços maiores aqui que assim que pegar tu vai largando ele por cima, pra fazer um braseiro bom aí pra puxar pro nosso assado. Agora é só esperar, muita calma nessa hora. Bom, enquanto tá assando ali, usar aquela técnica do limão, né? Vamos dar uma limpadinha na grelha. Porque faz tempo aí que eu não uso essa grelha, tá uns dias parado. Bom, e hoje nós vamos preparar aqui uma palhetinha de cordeiro. Temos uma carne que deixei na salmoura desde ontem aqui, já tá pegando um gostinho legal, foi só ligar na parrídia. E uma linguiçinha aqui pra sair no aperitivo. Então a palheta aqui nós só vamos temperar com, vamos largar aqui um azeite de oliva em cima. Espalha legal nela, vai pegar bem o gostinho. Tem outra receita de palheta de cordeiro no canal aí que a gente fez com papel alumínio também, fica bem legal e botando um vinho. Nós dois vamos fazer um pouquinho diferente. Eu só vou largar na grelha hoje, eu não vou, não vou botar no alumínio. Largar um pouquinho de sal. Aqui eu tenho sal já com tempero e ervas finas. Só vou largar um pouquinho de sal aqui, não precisa botar muito não. E vou pegar aqui um malho granulado. Também vou largar em cima aqui. Vai dar um gosto bacana na nossa palheta. Aí o alho bem a gosto. Espalhar bem. Deixar descansando um tempinho aqui, enquanto o nosso braseiro tá fazendo a brasa ali. E depois vai tudo pro fogo. Então aqui a palheta já tá temperada. Vou deixar ela um pouquinho aqui. E aqui eu vou enrolar essa linguiçinha aqui. E aqui vamos atravessar aqui pra não abrir a hora que a gente botar na parede. Só pra ficar mais bonito. E aí o braseiro já tá no ponto. Agora eu vou largar aí. Começar largando a palheta. Tá, precisa um tempinho maior. Tanto barulho. Traz um pouquinho. Daqui a pouco a gente já larga a linguiçinha ali. Pra ir servindo. Bom, agora que a patroa trouxe um... O que tem aqui? Tem quatro batatas. As batatinhas doces, né? Uma cebola com... É batata doce? Não, batata inglesa. É, ela que entende. Inglesa. Abobrinha, que eu dividi em três partes. E uma cebola. Aí eu coloquei páprica decumada. Um pouquinho de pimenta. E sal e azeite. E é isso. E vai tudo pra brase. Vai pra brase. Bora botar isso aí no fogo. Bora botar essa linguiça no fogo agora. Bom, e aqui eu vou... Eu já botei bastante lenha aqui. Que vai dar pra nós terminar o assado. E agora eu vou pegar a nossa grelha aqui, ó. Vou botar em cima da firebox. Depois que baixar o braseiro, eu vou deixar ela queimando a gordura. É uma grelha que a gente usou essa semana. Então ela vai queimar toda a gordura. Eu vou dar uma limpadinha na grelha. E depois eu vou puxar aqueles legumes pra cá. Pra finalizar eles aqui com fogo um pouco mais forte. Bom, e pra acompanhar as nossas churrascas, vamos fazer um arrozinho. E vamos aproveitar o potencial de firebox, né? que já temos fogo lá. A Michelle já vai botar no fogo, porque a responsabilidade é dela, né? Dos acompanhamentos. E tá aí. Tá aí. Continuamos o nosso churrasco de domingo. Bora lá. E aí, pra acompanhar então o churrasco, a gente fez um arrozinho, um arroz tradicional, né? Bem básico. Mas pra aproveitar o fogo aqui na brasa, a gente já fez no firebox aqui, tá? Então o segredo é deixar ir no fogo mais baixinho aqui, mas sempre borbulhando, né? E ficar de olho. E aqui agora eu vou pegar um melzinho. E eu só vou botar ele aqui na... desse recipiente pra amolecer. E aí depois, na hora de servir, a gente vai só... só poder dar uma pinceladinha na carne aí. De quem gosta de um agridoce aí, fica sensacional. Se quiser adicionar aí um... um hortelã também fica legal. Mas hoje a gente só vai usar o mel mesmo. Mas fica uma dica aí, se o cara quiser usar. E acho que o agridoce combina muito com a carne de cordeiro. E seguimos no churrasco. Bom, pessoal, aqui nós estamos finalizando o churrasco já. Então eu vou pegar essas batatinhas aqui, que ela ainda não deu ponto. Eu vou jogá-la aqui em cima da grade da minha firebox, que não toca a temperatura muito alta. Tá? Pra gente finalizar agora e dar aquela tostadinha nos legumes aqui. Ele já deu uma amolecida, mas eu quero que ela dá uma... uma queimadinha. Então pra aproveitar o braseiro que tá aqui no firebox, a gente vai puxando pra cá. Eu vou pegar nossos legumes, botar aqui no vasilhame, aqui, nessa nossa cambuca. tá tudo aqui. E aí, pra dar um gostinho legal, a gente só vai largar o azeite de oliva e vou largar aquele salzinho. Tá gostoso. Vamos pegar essa nossa linguiça aqui. e vou largar aqui a farinha de acompanhamento. E agora pegar nossa carne principal. Bom, aqui eu vou pegar o mel, que ele já derreteu todo. Tá quente aqui, então tem que cuidar. Pode levar lá, Mayara. Vamos pegar nosso trato principal. Eu vou largar aqui na... nossa bandeja. E bora o serviço aqui agora. Bom, rapaziada, é isso aí. Agora é levar pra esse povo comer. Fizemos assado aí, a gente botou não. Começou aí em torno de nove da manhã, agora já é meio dia e meia. Pega a carne. E é isso aí, rapaziada. Esse foi o nosso churrasco de domingo. Porque hoje é... Sábado e na praça. Tamo junto. Coloca cada um no seu prato, não é isso? Ah, pode. Gente, olha que chique até. Ficou sem jeito, parece casamento. Eu acho que era do casamento que a gente pegou lá. Vai ter misto no futebolinho, né? É.